A Assembleia Legislativa de Santa Catarina encerrou na sexta-feira, 26 de maio, o ciclo de audiências públicas para tratar da situação das rodovias estaduais na região oeste. No total, aconteceram quatro encontros coordenados pela bancada do oeste. Foram realizadas audiências em Chapecó, Pinhalzinho, Concórdia e, por último, em Caçador. Estiveram presentes lideranças políticas e empresariais da região, além do secretário de Estado da Infraestrutura, o deputado licenciado Jerry Comper e, claro, os deputados estaduais. 70% da nossa economia sai aqui do oeste para chegar nos nossos cinco portos, é todo esse trajeto daqui até lá, então eu diria que praticamente todas as nossas rodovias estão precisando de recuperação. O que nós precisamos é que efetivamente seja feito um plano de trabalho de recuperação, tem as licitações em andamento, não pode ser suspensa, tem obras que já iniciaram, não pode ser suspensa e o governo, dentro da sua previsão orçamentária, que a grande parte dessas rodovias já tem essa previsão orçamentária, é executar. E é claro que naquilo que depender de nós, deputados, para fazer alterações orçamentárias para garantir isso, nós estaremos à disposição. Nós estamos numa articulação junto com o governo do Estado, liderado pela bancada do oeste, para que nós possamos dar as condições logísticas para equar a nossa produção, a nossa riqueza, porque o grande oeste precisa de uma atenção mais especial por parte do governo, dado vista que as nossas rodovias são da década de 70, da década de 80 e não tiveram melhoria durante todo esse período. Apesar do governador estar ciente de todos os problemas, principalmente nas rodovias catarinenses, infelizmente nós temos aí menos de 3% das rodovias com condições de trafegabilidade. O governo fez um raio-x, de outras obras, todas as licitações, está no quinto mês, inclusive adquiriu um empréstimo bilionário para que possa realmente estar aí revitalizando todas essas estradas e dando uma condição melhor de trafegabilidade para quem utiliza. O vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado de Santa Catarina para a região do Meio Oeste, Gilberto Selemi, destacou o levantamento feito pela Fiesc sobre as condições da malha viária do Contestado. Tem estradas com bom traçado, tudo estradas boas, bem feitinhas, mas estão deterioradas. Então, nós alertamos ao governo do Estado algum ajuste que tem que fazer em algumas rodovias, o tipo de manutenção, a terceira pista em alguns momentos, são investimentos não tão grandes. O custo logístico de Santa Catarina está muito elevado devido à nossa logística. Não adianta nós termos os melhores portos, nós temos cinco portos e para chegar lá custa mais caro. Um frete hoje daqui do Oeste até o Porto custa mais caro do que do Porto aos Estados Unidos ou do Porto até a China. Para o deputado federal Valdir Cobalchini, o Estado acumula prejuízo por causa das condições das rodovias. A única exceção, segundo ele, é a SC-135, no trecho entre Rio das Antas e Videira. Ela foi restaurada nos dois últimos anos. As demais aguardam providências do Estado já há muitos anos. Então, eu acho que valeu muito esta audiência pública promovida pela bancada do Oeste. O coordenador da bancada do Oeste, deputado Marcos Vieira, do PSDB, destacou o resultado positivo do ciclo de debates. Tratamos da situação das rodovias estaduais, as famosas SCs. E Caçador também realizou essa última audiência pública, com um bom público, boa participação, muitos prefeitos, vice-prefeitos, vereadores. E o mais importante, a sociedade civil organizada se fez presente por intermédio das suas associações empresariais, sindicatos, enfim, bem como também a presença do secretário Jerry Cobb, também deputado estadual. Tratamos de uma forma geral de todas as rodovias aqui da região do Caçador. Também tratamos em Concórdia, Chapecó e Pinhalzinho. A Assembleia encerra esse ciclo de forma satisfatória. Muitos encaminhamentos foram feitos. E agora, vamos esperar do governo a resposta que a população está esperando. Ou seja, vai começar quando?